São Paulo no estádio do Pacaembu jogaram Corinthians de Goiás, Cristóvão ia marcando por cobertura Mas o zagueiro meteu a mão na bola, pênalti, tadinho do bichinho Wilson Mano bateu para fazer Corinthians 1 a 0 Olha só que confusão na área do Goiás, Cacau cruzou forte na cobrança do esquenteio, Cristóvão Olha aí, olha o cruzamento do Cacau, Cristóvão só escorou Foi de coxa, de coxa esquerda, recebeu 2 a 0 Corinthians Jacenir recebeu na esquerda, driblou o goleiro e colocou Resultado final, Corinthians 3, Goiás 0, olha o gol do Jacenir Galera, segure um pouquinho, a gente volta já já com mais gols Até já